A ex daquele homem, viu mulher, falou isso sobre o teu nome um dia desses, eu vou repetir que é muito sério, porque a ex desse homem que ama você, e que vocês tem tido uma conexão forte, essa mesmo, a ex dele, falou isso envolvendo o teu nome, eu tô todo arrepiado, eu vou te contar aqui, coloca o teu nome aqui nos comentários que eu vou orar pra você, pela tua casa e pela tua vida, aproveita, coloca aqui o teu nome, e depois já dá um coraçãozinho pra fortalecer o profeta, e no maisinho me segue pra ouvir conselhos e revelações de Deus todos os dias, porque aquela mulher, ela não tá feliz, isso é fato, A tua alegria, a tua felicidade, a tua vida fluindo, avançando, prosperando, tem incomodado aquela mulher, escuta, ela, por um dia desses, ainda nessa semana, falou pra uma outra, terceira, pra uma conhecida dela, dizendo, ele não dura nem dois meses com ela, meu Deus, tô todo arrepiado, porque eu vou atrapalhar aquele, ela falou isso, que ele não dura do teu lado, que ela vai ser uma pedra de tropeço nessa relação, você não sabe, mas há um mau olhado muito grande sobre essa relação, tem muita gente que não quer que vocês dê certo, tem muita gente que não quer que vocês prosperem juntos, tem muita gente que tá incomodado com o seu novo estilo de vida, com a sua nova fase de vida, Mas o Senhor tá dizendo, que não ficará pedra sob pedra, que a língua que se levanta em juízo, não prosperará, Capítulo, ou melhor, Salmo de número 71, verso de número 22, e ficarão envergonhados, e ficarão confundidos todos aqueles que tramam contra mim, Todos aqueles que se levantam pra tentar me derrubar, ficarão confundidos e envergonhados, o Senhor, o nosso Deus, ele tá indo na tua frente agora, Deus vai confundir a sua adversária, A pessoa que trama e almeja e espera o teu fracasso, que espera a tua falência, o Senhor vai confundir, o Senhor vai preocupar, O Senhor vai colocar, sabe assim, eu vejo como se fosse uma pessoa confusa, porque não prevalecerá, só que o Senhor tá dizendo, Esse relacionamento vai dar certo, esse relacionamento veio e veio pra dar certo, diz o Senhor, só coloque em oração, Porque todo mal vai se bater em retirada,